Diretamente do setor de endemias, a nossa equipe coleta mais informações a respeito do dia D da vacinação antirrábica. Como nós sabemos, o setor de endemias promove o combate a diversos vetores e doenças. Um deles é a raiva. O dia D será realizado agora neste final de semana e vai contar com todo um aparato, com todo um apoio do setor de endemias, que em diversos pontos vai estar promovendo esta importante campanha de vacinação. Neste sábado, dia 14, nós vamos estar realizando o dia D de vacinação antirrábica. É um momento voltado para a imunização de cães e gatos aqui no nosso município, onde o setor de endemias e a Secretaria Municipal de Saúde estarão disponibilizando para a nossa população 12 pontos de imunização, 12 pontos de vacinação que estarão funcionando das 8 às 16h30. Todo o efetivo aqui do setor de endemias vai estar mobilizado para essa ação. É muito importante que as pessoas conduzam os seus animais, cães e gatos até um desses postos para que realizem esse processo de imunização. Nós teremos, portanto, os 12 postos que serão no PSF Alto Guaramiranga, PSF Colinas, PSF Conjunto Habitacional, PSF Centro, PSF do Capitão Pedro Sampaio, ali quase em frente ao Detran, PSF Quendezinho, PSF João Paulo II, que também atende o bairro São Mateus, PSF Palestina, PSF Santa Luzia Santa Clara. Teremos também um posto lá em frente ao Saai, um posto ali naquela praça que fica no final da José Veloso Jucá, já próximo ali ao semáforo, que a gente chama Praça do Trevo, e também teremos aqui no setor de endemias. Então serão, portanto, 12 postos funcionando das 8 às 16h30. Ou seja, vai ser realmente todo um dia em que todo o setor de endemias vai estar aí apostos em diversos locais da cidade para promover esse Dia D. Como que tem sido o feedback da população? Como que tem sido a adesão dos populares quanto a essa campanha? Olha, nós esperamos para o Dia D uma forte adesão por parte da população. No decorrer de todo esse mês de setembro, nós tivemos alguns pontos estratégicos funcionando pela cidade, onde nós também tivemos uma forte adesão por parte da população. Nós gostamos sempre de ressaltar a importância da vacinação, da imunização contra a raiva. Lembrando que a raiva é uma doença que, quando acomete o ser humano, é praticamente 100% mortal. E a única forma de nós evitarmos essa transmissão é através da vacinação antirrábica, a vacinação dos nossos animais domésticos. Infelizmente, através do combate a esta doença, o município de Canindé tem bons índices quanto à vacinação contra a raiva. Sim, graças a Deus, nos últimos anos, nós sempre superamos, somando sede e zona rural, a marca de 20 mil animais imunizados. E esse ano, evidentemente, não será diferente. Nós vamos ter todo esse trabalho agora nas sete, no dia D de vacinação, que será nesse sábado, dia 14. E a partir da próxima segunda-feira, dia 16, estaremos com as equipes volantes, percorrendo as principais localidades da zona rural do nosso município, levando também esse trabalho, esse serviço para a população da zona rural. Basta levar seu animal de estimação para que ele seja, então, imunizado contra a raiva. Assim, você vai estar cuidando não só do seu animalzinho, como também protegendo seus familiares, amigos e pessoas próximas também. O dia D da vacinação contará com todo um aparato de profissionais capacitados do setor de endemias, que em diversos pontos estarão participando e promovendo desta campanha. As imagens são de Rinaldo Pinheiro, sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.